Já chega. Tamo na metade. Pode ir na frente. É verdade. Você não tem jeito mesmo. Fracote! Até uma criança tem mais determinação do que você. Até um filhote... Não, até um inseto é mais corajoso que você, sabia? Ficou triste de ter sido zoado por uma garota mais nova que você? Se quiser me pegar, vai ter que me alcançar primeiro, tá? Não precisava me chamar desse jeito!